Tchup 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 t Olá, 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 olá. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Será que eu posso te dar um banho de gato hoje? Será? Será, será? Você deixa, você deixa, você deixa, você deixa. Vai ser bem rapidinho. Bem, bem, bem rapidinho, bem rapidinho. Então, ó, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like, 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 tá bom? E se inscreva no canal se você não for inscrito. Coloque seus fones de ouvido. Se você relaxar mais com eles ou não, fique sem mesmo. Você que sabe, deite-se em uma posição confortável. Você nem precisa estar deitado, na verdade. Você só precisa estar em uma posição confortável. Lógico que você não vai ver um ASMR correndo, né? Você tem que estar confortável, confortável, querendo relaxar. Relax, 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 relax. Não sei se você está assistindo esse ASMR. Para relaxar, para relaxar, relaxar. Ou se você está assistindo esse ASMR para dormir. Dormir, dormir, seja como for. Comece relaxando, relaxando, relaxando. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Relaxa, 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 relaxa Deixa eu passar um pouquinho de batom, de batom, de batom Para poder te dar um banho de gato Espera depois賽. Cali secha, relaxa, 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 relaxa. banho, banho, banho! Banho de gado banho de gado banho de gado Pãe de gado, pãe de gado. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Tuki, 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 tuki,35. vai relaxando vai relaxando 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 Relaxe, relaxe, relaxe Relaxe E aí E aí E aí E aí E aí Relax... 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 ela gê, 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 gê ela gê, gê, ela gê banho de gato, banho de gato banho de gato Pai de gato, pai, pai Pai de gato Pai de gato, pai de gato Pai de gato, pai de gato Pai de gato, pai de gato Pai de gato Relaxa, relaxa Pai de gato 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 Relaxa 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 Pai de gato 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 Pai de gato